Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco aqui em Brasília da abertura da 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O evento discute iniciativas para que sejam atingidas as metas de erradicação da extrema pobreza no país. O tema deste ano é comida de verdade no campo e na cidade por direitos e soberania alimentar. E a repórter Carolina Becker está no local do evento e traz mais informações para a gente. Boa tarde, Carol. É com você. Olá, Isabela. Boa tarde. Tudo pronto aqui para esta conferência que tem cerca de 2 mil convidados. São representantes de todos os países, governadores, ministros, muitos especialistas, representantes de outros países. Foram várias etapas até chegar aqui. E aqui nessa conferência, o governo federal deve lançar o Pacto Nacional pela Alimentação Saudável. A ideia é que, depois que o Brasil saiu do mapa da fome, depois de superar essa insegurança alimentar, envolver governos estaduais, municipais, governo federal, na promoção da alimentação saudável, do consumo de alimentos adequados. E, assim, evitar doenças como diabetes, hipertensão e obesidade. A presidenta Dilma Rousseff participa dessa conferência, que deve começar logo mais às 17 horas. Isabela. Tá certo, Carolina. A gente continua aqui acompanhando essa inícia, essa expectativa para o evento. E a segurança alimentar e nutricional destina-se à população que se encontra em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAA, cumpre essa diretriz ao comprar da agricultura familiar e doar os alimentos às entidades socioassistenciais. Criado em 2013, o programa destina os alimentos para quem mais precisa, especialmente para a merenda escolar. Na chácara de Cleones, o sustento da família vem do leite. Hoje, o agricultor familiar possui 50 cabeças de gado e a produção média é de 80 litros por dia. Todo o leite produzido aqui na propriedade do Cleones vai para esse resfriador. Daqui, segue para uma cooperativa da região, onde é vendido para o PAA o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, de onde ele tira parte do sustento da família há quatro anos. Não é isso, Cleones? Isso, é isso mesmo. Todo sustento, uma parte vem do PAA, é onde que a gente paga todo o sustento da família. A cooperativa chega a receber até 12 mil litros de leite dos 150 associados da agricultura familiar. Depois de passar pela pasteurização, vira queijo mussarela, queijo minas frescal, manteiga e iogurte. O vice-presidente da cooperativa explica por que a venda direta para o governo federal pelo PAA é mais vantajosa para os pequenos produtores. Para a cooperativa é muito importante, porque fica garantido a nossa responsabilidade. Porque para você construir os derivados, você necessita vários empregados, vários transportes, tudo isso nós temos que ressuscitar. Tem que pagar o leite do produtor. Então, esse aí fica um pagamento garantido, que nós sabemos, temos certeza que o PAA não falha com nós. Porque tendo o PAA, ele pode ter até 50 centavos a mais em cada litro. Sendo vendendo para o PAA, aquele produtor que tem uma tabela de valor de venda, mas no caso do PAA, ele poderá receber até 50 centavos a mais por cada litro fornecido. Atualmente, 48 mil agricultores familiares são atendidos pelo PAA. O programa foi criado em 2003 para ajudar a combater a fome e a pobreza no país, garantindo assim a segurança alimentar e nutricional. Parte dos alimentos adquiridos pelo governo diretamente dos agricultores é doada para a população mais carente. Restaurantes populares, bancos de alimentos ou cozinhas comunitárias, por exemplo. Outra parte é destinada para a merenda escolar. Para o Cleones, motivo de orgulho. É muito gratificante. Principalmente, a minha esposa trabalha em um colégio, onde o meu produto vai para a escola, onde tem 100 crianças. Então, para mim e a minha esposa, é muito satisfatório a gente trabalhar e saber que o produto da gente está sendo utilizado por essas crianças. Outra política pública que busca garantir a merenda para os estudantes de escolas públicas é o PNAE, Programa Nacional de Alimentação. O projeto tem quase 60 anos e, além de garantir a merenda, ele estimula a prática da alimentação saudável. Refrigerante ou suco? Nesta creche de Santo Antônio do Descoberto, interior de Goiás, todas as crianças sabem a resposta. Aqui tem frutas hoje. Muitas as coisas. Aqui os alunos são incentivados a comer de forma saudável. Hoje, a professora ensinou a fazer suco de couve. Porque toda a couve tem uma concentração muito grande de inferno e é muito importante para a nossa saúde. E a criançada aprende bem a lição. A Pâmela, de apenas 5 anos, sabe que, além de gostosas, as frutas são boas para a saúde. Eu gosto de comer banana, maçã, por causa que elas têm muita vitamina e ela é muito saudável para a gente. Ela é boa para a nossa saúde. Além de frutas, a escola também oferece lanches e almoço completo, com arroz, feijão. Hoje foi dia de entrega dos alimentos não perecíveis na escola. A maior parte do que chega aqui é paga com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Outra fonte de alimentos da creche é a horta, que as próprias crianças ajudam a cultivar. A couve do suco de hoje veio daqui. Aqui eu também consigo. Abre a mãozinha para a tia colocar a semente, isso, para não deixar ferro. E os pés de couve-flor colhidos aqui, pelos próprios alunos, vão parar no almoço da creche. Quando as crianças plantam aquilo e aquilo semeia e elas colem, e aí levam para a merendeira fazer aquela comida gostosa, então eles acabam comendo, porque existem crianças que não gostam de um cheiro verde, uma alface. E o hábito da alimentação saudável, criado na escola, vai para a casa das crianças. A avó da Emily é testemunha. Às vezes quando não tem, ela fala assim, ai que vontade de comer a maçã. Aí eu falava, a avó vai comprar. Além de ensinar e alimentar, esta horta também é importante para que o município atenda os critérios do Programa Nacional de Educação Alimentar. É obrigatório que as escolas tenham projetos como este, para ensinar as crianças a comer bem. Também é preciso fazer o planejamento nutricional do cardápio. Ela visa a necessidade da criança, ou do adolescente, ou do adulto, porque cada faixa etária tem um cardápio diferente. O Programa Nacional de Alimentação Escolar tem quase 60 anos. O foco são os alunos do ensino básico público, da creche à educação de jovens e adultos. O orçamento do Programa para 2015 é de 3 bilhões e 800 milhões de reais, que vão financiar a merenda de mais de 42 milhões de estudantes. O repasse é feito diretamente aos estados e municípios, com base no censo escolar, realizado no ano anterior ao do atendimento. Nesses 60 anos do Programa, ele tem evoluído. E uma das questões importantes é essa exigência de comprar 30% da cultura familiar. Essa aquisição, ela consegue movimentar toda uma cadeia produtiva, na questão das famílias dos camponeses, e também dar uma identidade cultural a esse alimento. Entre os participantes do encontro, estão representantes indígenas, quilombolas, população negra e povos de terreiro. A repórter Carolina Berker continua no local e tem mais informações pra gente, né Carol? Olá Isabela, nesta quinta edição da conferência, três assuntos estarão no centro das discussões. O aumento da obesidade no país, a proibição de alguns agrotóxicos e também os alimentos transgênicos. Os debates das edições anteriores da conferência tiveram reflexo em várias políticas de segurança alimentar. São resultados diretos e indiretos dos debates das conferências, por exemplo, a obrigação de certas informações nas embalagens dos alimentos. Por exemplo, o famoso contém glúten e também a informação da presença de alimentos transgênicos. Também são resultados das discussões das conferências a criação do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, a ampliação do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e também a ampliação do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Voltamos ao estúdio com vocês, Isabela. Tá certo, Carolina. Muito obrigada pelas informações ao vivo aqui na programação da NBR. E o Bolsa Família é uma das ferramentas que mais contribuiu para a erradicação da pobreza no país. O programa busca dar a famílias de baixa renda o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde. Em todo o país, mais de 13 milhões de famílias são atendidas pela política pública criada há 12 anos. Ana tinha 6 anos de idade quando a mãe começou a receber o Bolsa Família. Já faz 12 anos, mas ela ainda lembra bem como era a situação em que viviam. Eu era muito pequena, então a gente passava muita necessidade, então foi uma forma de, por fora da gente conseguir mais, amenizar mais as coisas dentro de casa. A Adriana foi uma das primeiras a receber o benefício criado em 2003. De lá pra cá vieram outros dois filhos e ela conta que o dinheiro do Bolsa Família foi um auxílio para complementar a renda, já que ela e o marido ainda não tinham emprego fixo. A Bolsa Família em si, ela chegou em boa hora na minha vida. Estava tudo desempregado, tanto eu, tanto meu esposo, a gente só fazia bico para manter o aluguel e muitas das vezes não dava nem para trazer o sustento para dentro de casa. Muitas das vezes a gente tinha que escolher ou pagar o aluguel ou fazer a despesa de casa. A situação melhorou. A Adriana conseguiu terminar os estudos, comprou a casa própria e sai para trabalhar todos os dias agora de carteira assinada. Mas o destino hoje foi outro. A Adriana está chegando agora ao CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social de Formosa, com uma missão. Depois de 12 anos de história com o Bolsa Família, ela decidiu abrir mão do benefício. Te conta agora para a gente por que tomou essa iniciativa, Adriana. Porque agora a gente está bem de vida, estamos estabilizados e a oportunidade dá oportunidade para outra família. Nesta sala, ela fez questão de devolver o cartão e assinou um termo de desligamento do programa. Assim como a Adriana, 600 mil pessoas deixaram o benefício só no ano passado, por melhorar de vida. E o sistema de acompanhamento do Bolsa Família também foi aprimorado ao longo do tempo. De forma automática, com o cruzamento de dados, o Cadastro Único detecta casos de irregularidades. E o benefício é bloqueado quando a renda máxima é ultrapassada ou alguma condição não é cumprida. Hoje, o Bolsa Família beneficia outras 14 milhões de famílias. E associado a outras iniciativas, ajuda a reduzir a pobreza no país. Permite ser uma porta de entrada para uma série de direitos da cidadania. Qualificação profissional, casa própria por meio do Minha Casa Minha Vida, assistência técnica rural para as famílias na área rural, cisternas para as famílias do semiárido, escolarização, escolaridade para os adultos que quiserem fazer, ensino complementar. Então, existe uma série de programas que permitem superação de dificuldades, de barreiras para essas famílias poderem, de modo sustentado, sair da situação de pobreza. 97% dos 17 milhões de crianças do Bolsa Família estão com a frequência escolar em dia. E a taxa de evasão escolar caiu. A redução da mortalidade infantil por desnutrição chega a 58%. Além disso, mais de 290 mil beneficiários se tornaram empreendedores individuais. E em 12 anos, 36 milhões de brasileiros saíram da excrema pobreza com a ajuda do programa. Nós podemos dizer com certeza que já nasceu no Brasil a primeira geração de crianças livre da fome e que estão na escola. É isso que garante um outro futuro para o nosso país. E essa nova geração já faz planos para o futuro. Sempre gostei muito de educação física, então eu pretendo terminar os estudos e cursar essa faculdade. Penso em trabalhar para ajudar eles dentro de casa também, porque ajudou muita gente. Então, daqui para frente é vida nova e seja o que Deus quiser. E no aniversário do Bolsa Família foi criada uma nova ferramenta para facilitar o acesso às informações sobre o programa. É o Centro Tecnológico de Última Geração que reúne todas as informações sobre os beneficiários. Tecnologia aliada ao desenvolvimento social. O aplicativo Bolsa Família lançado nesta semana é de graça e já está disponível. É só instalar no celular com acesso à internet e começar a usar. Com ele, quem recebe o Bolsa Família fica sabendo se tem parcelas bloqueadas, canceladas ou disponíveis para receber. É possível saber onde fica a agência ou o posto bancário mais próximo. E os beneficiários vão receber avisos e mensagens. O aplicativo foi desenvolvido pela Caixa e faz parte de um conjunto de ações que tem o objetivo de melhorar a comunicação com o público. Ele facilita o acesso de um modo geral. É importante dizer que o app Bolsa Família não veio para uso exclusivo do beneficiário. Então, a população, de um modo geral, pode ter acesso aos gestores municipais, às instâncias de controle social, à sociedade organizada e, além disso, o beneficiário, claro. A estudante de enfermagem que recebe o Bolsa Família testou o programa e disse que, com os dados reunidos em um só canal, o acesso à informação fica mais fácil. Agora, a gente tendo esse aplicativo, não precisamos mais ir pegar filas, caixas lotéricas lotadas, né? Então, eu achei muito fácil a utilidade do aplicativo. E não é só no celular que a tecnologia auxilia quem recebe o Bolsa Família. Ela também é a base do processo que faz o benefício chegar, todos os meses, a cerca de 14 milhões de famílias em todo o país. Neste centro tecnológico em Brasília, são processados os dados de milhões de beneficiários de programas sociais. Nesta sala de controle de mil metros quadrados, ficam os computadores de última geração que armazenam os dados dos beneficiários. Aqui, um gráfico mostra quantos benefícios estão sendo pagos em tempo real. A estrutura garante rapidez no processamento de informações. Em 76 mil postos de atendimento em todo o país, são feitos, ao mesmo tempo, até 12 mil acessos relacionados ao programa Bolsa Família. Hoje, para tratar esse volume de informações, nós temos que ter, junto com essa alta disponibilidade, nós temos que ter uma capacidade de armazenamento muito grande e uma capacidade de processamento também, dados os volumes. E isso disponibilizando tudo online para os gestores regionais, né? Isso também se reflete na hora que o beneficiário vai receber os seus benefícios na rede. Também tem que estar com alta disponibilidade, tem oportunidade em que o volume de pagamento chega a um milhão de pagamentos por dia. Então, tudo isso tem que ter uma infraestrutura sustentando para que tenha comodidade esse beneficiário na hora de receber os seus direitos. E o aniversário de 12 anos do Bolsa Família foi o tema do Cenas do Brasil, programa que é produzido aqui pela TVNBR. O Bolsa Família vai complementar a renda de 14 milhões de famílias neste mês. No Cenas do Brasil, que foi ao ar nesta terça-feira, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome fez um balanço dos 12 anos do programa. Nós temos 17 milhões de crianças na escola, nós temos 9 milhões de famílias com acompanhamento médico. Isso que a gente fala de acompanhamento médico é o quê? A criança tem, de 0 a 6 anos, tem que ir no médico, tem que pesar, tem que medir. Por quê? Porque nós queremos que essa criança se desenvolva e seja um adulto completo, garantindo alimentação, garantindo um bom desenvolvimento. Toda a parte operacional do Bolsa Família é feita pela Caixa Econômica Federal. Miriam Belchior falou sobre o novo aplicativo que disponibiliza informações do programa para beneficiários. A gente acredita que um dos maiores desafios do Bolsa Família é a comunicação entre o governo federal e os beneficiários. Com esse aplicativo, nós vamos ter, Luciano, 83% do que é atendido por telefone, são 2 milhões e 800 mil ligações por mês, que as nossas centrais de atendimento recebem. O aplicativo cobre 83% das informações solicitadas nessas ligações. E como lembrou o coordenador residente da ONU no Brasil, o Bolsa Família, assim como outros programas sociais do governo federal, ajudaram o país a sair do mapa mundial da fome. O Bolsa Família é uma referência internacional, não? Já se apresentaram os dados, são muitos países que copiaram o modelo, não? Ou adaptaram, melhor dito, porque o país vai ter características diferentes, não? Então, mas a ideia de complementar a renda, a ideia de providenciar uma renda para que as pessoas possam ter acesso aos alimentos, veio daqui. E daqui a pouquinho a gente transmite ao vivo a abertura da 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que ocorre aqui em Brasília e vai contar com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Voltamos já já. Tchau. 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 Tchau.